Mas que ronco esquisito é esse, Gaiteiro? É o Vucu Vucu dos Garotos de Ouro Não, mas peraí, eu conheço um outro Vucu Vucu que é muito mais gostoso Então mostra pra mim Você nunca me amou e só me quer pra aquela hora Chega sem demora, passa a perna e vai embora E some sem eu perceber Me deixando sem prazer Me deixando sem prazer É Vucu 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 e não demora Me pega Vucu 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 e vai embora É Vucu 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 e não demora Me pega Vucu 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 e vai embora Você nunca me amou e só me quer pra aquela hora Me pega Vucu 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 e vai embora Você nunca me amou e só me quer pra aquela hora Me pega Vucu 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 e vai embora Me pega Vucu 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 e vai embora Me pega Vucu 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 e vai embora No Vucu 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 só faz o que lhe convém Me deixando na saudade lembrando do vai e vem Você nunca amou ninguém Você nunca amou ninguém É Vucu 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 e não demora Me pega Vucu 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 e vai embora É Vucu 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 e não demora Me pega Vucu 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 e vai embora E aí amorzinho, vamos fazer um Vucu 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 aqui no costado da Santora Olha a pressão do Santora Ai amorzinho, tá gostoso, mas eu tô indo Não vai, não vai, faz mais um pouquinho do Vucu Vucu É Vucu 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 e não demora Me pega Vucu 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 e vai embora É Vucu 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 e não demora Me pega Vucu 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 e vai embora Você nunca me amou, só me quer pra aquela hora Me pega Vucu 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 e vai embora Você nunca me amou, só me quer pra aquela hora Me pega Vucu 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 e vai embora Legenda Adriana Zanotto